E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo sobre o nosso Proton Blues Dessa vez eu vou falar sobre um componente que ainda não está disponível na versão da fase 2 Esse componente vai ser liberado na próxima atualização do jogo Ele está no teste da fase 3, então se você está com o Proton na fase 3 Aquele APK ou a versão PC Você já tem esse componente para testar, que é o componente da inércia Não confunda com aquele inércia lá do engine TXT Aquele inércia de lá é a lentidão do motor até começar a engrenar Nesse caso aqui é uma outra inércia A inércia que está configurando no Proton, vou deixar o link na descrição Veio que o PhysX Pro é o sistema de física que a gente usa Aliás, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre melhorar física no Proton Blues Se você não viu ainda, assista aos outros Eu falo sobre cruisor, centro da massa, suspensão, downforce Que melhora muito a estabilidade e altas velocidades Steer angle e a Kermain, que é uma coisa que eu vejo muita gente configurando errado E agora a inércia A inércia aparentemente nos ônibus não fez tanta diferença Porque os ônibus já tem uma forma quadradona, aquele cubo ali E aparentemente a inércia automática Calculada automaticamente pela engine com base no colisor já deu certo Só que nos caminhões deu uma treta muito grande Porque os caminhões tem um colisor diferente Tipo uma picape, um colisor na parte da cabine E aí depois embaixo é fininho E estava foda, estava difícil de fazer a estabilidade do caminhão no Proton Até a chegada do componente inércia Para o futuro projeto Proton Truck e Bus Simulator Que seria uma fusão dos dois Então vamos lá, falar sobre a inércia Basicamente é um parâmetro que a gente vai definir nessa figura aqui Ilustra bem É como se fosse, entre aspas, um novo colisor Não é um colisor Mas é como se fosse um colisor que define o chassi do veículo Então no caso dessa picape aqui É como se fosse um colisor retangular É um retângulo mesmo, é só uma aproximação Com a base do chassi do veículo É isso Isso aqui ajuda muito na parte do cálculo das curvas na engenharia física A gente vai estar usando aqui a inércia do tipo paramétrica Que é essa aqui Você vai definir basicamente as dimensões do chassi O x, que é a lateral O y, a altura e o z, que é o comprimento E um inércia bias Ou bias Que segundo diz aqui na documentação oficial do sistema que a gente usa O bias sendo um valor positivo É porque tem mais massa na frente do veículo Valores positivos aumentam o oversteer Tipo, fica um pouco mais fácil de fazer curva Valores negativos é como se tivesse mais massa na parte de trás do veículo Fica mais difícil Entre aspas, fazer curva Aumenta o understeer Que é o veículo se comportar Tipo, fazendo um pouquinho menos de curva do que a gente gostaria E o neutro Tipo, como se a massa estivesse totalmente distribuída Então, posso estar falando merda Talvez não seja a perfeição no mundo Mas, pelo que eu vi nos caminhões Pode ser legal configurar isso aqui Deixando o inércia bias Tipo, em um ou um pouquinho mais de um Tem um limite nesse valor Eu não lembro agora quanto que é Ele vai de um certo número até um certo número Tem os valores limite Depois eu divulgo pra vocês assim que eu confirmar, tá? Então, basicamente, aqui na configuração do modelo No INI, o arquivo de configuração do modelo Vai ter uma seção chamada Parametric Underline Inertia E esse 1 que se refere a parte do veículo No caso, um caminhão sozinho Só vai ter a parte da cabine Se fosse formos articulado A parte do meio é o 2 A parte de trás é o 3 E por aí vai Enabled É 1 pra deixar ativado Ou 0 pra deixar desativado O Size X, Y e Z É como se fosse, né? As dimensões desse colisor invisível E O Bias, né? O Bias aqui Eu deixei em menos 1 Eu não lembro o porquê Eu acho que em 1 ele tinha ficado muito ruim Então eu falei besteira Em vez de 1 eu deixei em menos 1 nesse caso Teria que ficar testando isso aqui E ver a estabilidade, tá? Não tem uma regra certeira Que valha pra todos os casos Aqui não tem o parâmetro de posição A posição desse cubo Eu até confirmei com o autor do script O Ed A posição desse cubo Ela vai ser O centro da massa Então o centro da massa Tem que estar bem configurado Tem um vídeo só sobre o centro da massa Nessa série de tutoriais, tá? Se liga aí na playlist aqui no canal Marcos Elias no YouTube Marquinha XP Vou deixar linkado em algum lugar aí depois Todos os vídeos dessa série de melhorias de física Então como que você vai fazer isso aqui Pro seu caminhão Vamos abrir aqui um caminhão Eu tô com um caminhão Aquele que vai ser lançado pra vocês aí Daqui a alguns anos Ou meses Sei lá É um caminhão De exemplo Aliás, ótima encomenda aí Com o Wesley Leal Muito top o modelo Vai ser um caminhão com blente livre Assim que estiver liberado, tá? Por enquanto não tá O colisor do caminhão Tá usando o Mesh Collider Então eu fiz um colisor desse jeito Pode ver que Com esse tipo de colisor O veículo ficou É melhor configurado Só que ele ficou difícil de controlar no próton Você vai fazer curva Ele se perde na curva Então vamos configurar uma inércia O centro da massa dele Eu não lembro onde é que tá aqui É um desses coisas provavelmente Teria que ver lá no INI Vamos ver aqui no INI É o center of mass Rapidão 0.77.23 É esse aqui então Esse aqui tá o centro da massa Nesse caminhão, tá vendo? Tipo, bem equilibrado entre os eixos Então Centrando aqui Imagina a criação de um box invisível Uma caixa invisível Aí essa caixa invisível vai ter Aquele componente inércia Esse daqui O size no X 2.5 Que seria mais ou menos a largura desse caminhão Aqui eu fiz a olho, né? O Y 0.6 Que é uma altura razoável Não é muito grande E o size Z Igual a 5 Que seria no sentido longitudinal Aqui no comprimento Eu vou adicionar um cubo aqui Só pra vocês verem Shift A Mesh Cube Vamos colocar um material colorido aqui Só pra poder destacar no vídeo Eu não vou salvar o blend depois E eu vou colocar o centro dele Naquele centro da massa Que é onde ele vai ser Então Eu vou pegar o centro da massa Que já tem esse empty Apertar Shift S Cursor to Selected Só pro cursor ir pra lá Seleciona esse Shift S Select on to Cursor Pronto Só pra mover ele pra lá Vamos alterar as dimensões aqui 2.5 de largura Eu coloquei o quê? 0.6 de altura Aqui no blender a altura é o Z Não esqueça 0.6 aqui no Dimensions E vai ser assim Meio que o chassi E 5 no Z Que aqui no caso é o Y Até que ficou até um pouco menor Do que o ideal Talvez eu poderia aumentar Esse 5 aqui pra um 6 Eu não sei agora se vai dar tilt Porque com 5 tava bom no jogo Mas vamos deixar um 5 Vai É como se fosse a parte principal Do chassi do veículo É isso aí Esse modelo ele não precisa existir no 3D Eu só criei esse modelo Pra vocês terem uma representação visual Aqui do objeto da inércia O centro dele vai sempre ser o centro da massa Eu confirmei isso com o Ed O autor do script Então caso você mude o centro da massa Esse coisa aqui Cadê? Esse coisa aqui se moveria junto, tá? Só pra referência Então se eu colocar um valor muito exagerado Ali no comprimento dele E ele sair pra fora Pode ser que bugue a física Eu vou deixar no 5 mesmo Porque com 5 eu tive um resultado bom Então é isso aí Como ele é definido via código Ele é invisível no jogo Não precisa ter esse modelo aqui Então eu vou fechar sem salvar Vamos lá no jogo mostrar Primeiro eu vou mostrar com ele desativado Enable igual a 0 É como se não existisse Eu posso tipo dar um ctrl x aqui E tirar daqui, tá? Enable igual a 0 tá desativado Vamos lá Eu vou carregar então o caminhão Esse aqui Eu vou deixar sem carga No caso essa tela aqui Ela vai participar de uma das próximas versões Eu vou deixar sem carga Que é pra testar só com o cavalo E escolher as pistas de corrida Que são ótimas pra testar esse tipo de coisa Nas curvas Tem uma faixa amarela aqui Depois que sai dessa curva Tem essa faixa amarela Uma coisa que eu consegui testar legal é Eu vou tentar sair daqui Assim que eu começar a ver a faixa amarela Eu vou sair dessa pista E tentar me alinhar com essa faixa amarela E esse componente de inércia Ajudou muito nisso Sem essa inércia O caminhão tava derrapando demais Com essa inércia Facilitou muito a estabilidade dele Em altas velocidades Então acho que isso aí vai ajudar bastante Quem faz modelos ou de caminhão Ou de carros Nas primeiras versões do sistema de mods Quando não tinha esse componente Eu até tinha recomendado Às vezes fazer um colisor por caminhão Como se fosse um cubo Que você pegava tipo Vindo até aqui ó Até aqui em cima né Como se fosse um quadradão Imagina que ele fosse um ônibus mid Porém pra maior afinidade E compatibilidade com as cargas E tudo mais Que eu posso fechar O colisor dele O ideal é que ele seja realmente No formato mais ou menos aproximado do caminhão Deixando essa parte aqui livre Sem colisor Apenas não dar treta Na hora que encaixar uma carga Então vamos lá Eu vou acelerar aqui o máximo Tô no controle do mouse Mostrar a velocidade na tela embaixo Apertando o menu Vou vir pra essa pista aqui Acelerar muito E tentar Me alinhar Depois naquela faixa amarela Em alta velocidade Vamos ver o que vai acontecer Comecei a ver a faixa amarela Vamos pra lá Vai dar aquela virada boa Eu me perdi aqui Ele dá uma deslizada Eu não sei se deu pra perceber no vídeo Mas Eu tive uma dificuldade De chegar no lugar que eu queria Vamos repetir esse teste O que eu quero demonstrar aqui É o poder daquela configuração inércia Que vai ficar mais fácil Lembrando Pra testar tudo isso Todo o resto do caminhão Tem que estar configurado Tá? Esse componente inércia É um dos últimos Que você vai configurar na física Então você tem que estar configurado A suspensão Colisor O centro da massa O Ackerman O Stringwheel O Stringangle Tudo isso eu falei nos vídeos aqui Porque se um desses elementos Estiver muito fora do padrão Você vai ficar mexendo na inércia Um tempão E não vai conseguir resolver nada São componentes complementares Olha lá Ele desliza E perde o controle Muito facilmente Agora vamos ativar a inércia Vou ativar 1 aqui O Enable igual a 1 As dimensões Eu vou manter aquelas O Bias Eu vou deixar em menos 1 mesmo Que pelo que eu tinha visto A hora que eu tinha obtido O melhor retorno O resultado Eu acho que é por conta De quando eu testei com as cargas Aí eu vou recarregar o mod Posso apertar Ctrl Enter Lembrando que esse Ctrl Enter Na versão PC é uma gambiarra Tá? É um teste pra recarregar o mod Mas não é 100% suportado Às vezes não recarrega Tem que apertar de novo E enfim Pra recarregar com textura Ctrl Shift Enter Tecnicamente é difícil Fazer isso Porque tem que atualizar Um monte de variáveis do jogo Que são carregadas Só na inicialização Então assim É uma gambiarra O ideal seria Voltar pro menu E recarregar de novo Vamos lá Vou pegar embalo Não confunda Essa inércia Com aquela inércia Do motor Tá gente? Não tem nada Uma coisa com a outra Aquela inércia lá Do NG TXT É outra coisa Aquela lá É o tempo Que o motor leva Pra poder pegar embalo Vamos lá tentar alinhar Com aquela pista amarela Ó Já fiz a curva A 90 e poucos por hora E não escorregou Ó Muito mais fácil Muito mais realista Muito mais controlável Sem inércia Dá aquela deslizada Com carga A gente percebe isso Mais facilmente Fica mais fácil De dar o L Se bem que Se você exagerar Na velocidade Exagerar no controle E tal É normal dar o L Em caminhão Tá? Você vê acidente Nas estradas Aí de monte Então não pense Que Tipo Ah Tá dando o L Muito fácil E a culpa é 100% do jogo Talvez não seja Tá? Na vida real Também acontece Acelerar A inércia do motor Aqui ela tá mais pesada Mesmo Então por isso que demorou A outra inércia No caso Vamos lá Agora com a carga Acho que eu tenho que fazer Um leve ajuste Na suspensão Do caminhão ainda Não tá 100% Mas Vamos que vamos Eu tô com a carga O baú Vai ser um pouco mais difícil De pegar a velocidade Que eu tava Porque com a carga Fica mais pesado Vamos lá 80 e poucos por hora Não faço isso em casa Agora Consegui sair de lá É como se eu tivesse trocado De faixa Em alta velocidade Numa curva O que também não é muito recomendável Mas Ficou muito mais estável Só pra comparação Vamos desativar de novo Essa inércia Deixar em zero Vamos recarregar Eu não sei se vai carregar A carga Carregou Na dúvida Eu vou Continuar o jogo Por que pode ser Que tenha bug Com a carga Nesse modo Aquilo tava Só testado Nos ônibus Que carregam Que não tem A carga separada Eu deixei desativado Agora vamos ver Vamos lá Motorzinho Gira Acelera Zé Na frente Oxi Ah Tá indo É realmente A inércia Do motor Tá mais pesada Agora tá Sem a inércia Configurada lá Então Ele vai ter um pouco Mais de trabalho Pra fazer a curva Vamos ver Acelerar ao máximo E vou tentar me alinhar Naquela linha amarela Do jeito que eu tava fazendo Chega nessa curva Pesadona Vamos fazer uma curva Aqui Acelerar mais um pouquinho Ó Ó Ó Tá vendo Não consegui fazer a curva Ele basicamente Deu um L Muito fácil Então é isso aí Esse componente Inércia Vai facilitar muito O suporte Aos caminhões No próton E também Alguns veículos menores Alguns carros Ou micros Ou caminhonetes Veículos que tem Um colisor Diferentão Se o seu ônibus Já tá funcionando bem Não precisa se preocupar Em colocar esse componente Da inércia Tá Tipo Vai ser uma coisa a menos Pra você configurar Agora Se o seu ônibus Desliza muito fácil Vale a pena experimentar Esse componente Da inércia aqui Deixando aqui em 1 E você pode brincar Com esse bias também Testando Em vez de 1 Tenta colocar 0 Ou 1 É 0 Ou 1 no caso Eu vou deixar esse Menos 1 Que é o Ops Que é o que já tava E tá funcionando legal Então é isso aí galera Esse parâmetro Como eu falei Não tá presente Na fase 2 Tá Ele vai vir na próxima Atualização do próton boost Pode ser no ano que vem Não sabe-se quando Mas ele tá em teste Como ele tá na base do jogo Ele tá em teste No teste da fase 3 Se você tá na versão da fase 3 Da versão PC Ou a versão celular Aquela que tem essa tela vermelha Então esse comando aqui Deve estar funcionando Você pode testar De repente Aí no seu caminhão Eu não tenho certeza Se nesse momento Ele aceita esse 2 ou 3 Aqui pros ônibus articulados Ou pros caminhões Com uma carga já junto E pelo que eu percebi Esse inércia Ele é útil Na parte do cavalo Tá Na parte da carreta É indiferente O colisor Só na parte da carreta Já parece que já basta Bom é isso então Isso daqui completa aí Esta série de tutoriais Sobre melhorias da física No próton boost Tutorial sobre câmbio Motor Eu não vou fazer Pelo menos não agora Porque eu não domino Esses itens ainda Por mais incrível Que possa parecer O sistema é mega complexo Eu uso o veículo Physics Pro E aí tem umas parâmetros ali Que o autor Da ferramenta Que a gente comprou Diz pra usar Os parâmetros reais Só que toda vez que a gente usa Os parâmetros reais Eles não necessariamente Combinam com o comportamento Do ônibus real Então tem que ficar fazendo Uns ajustes pra cima Ou pra baixo Assim eu não me sinto confortável Em fazer um tutorial Que De uma coisa que eu não entendi 100% Então por isso eu não tô fazendo Só fiz daquilo que Mais ou menos ali Dominei Eu entendi É isso A gente vai na tentativa e erro Aliás agradeço o Luiz Gustavo Um cara que tem dado Uma força aí nos mods Ele tem feito várias edições De câmbio e motor Pra deixar os câmbios Mais realistas Geralmente os câmbios manuais É bastante útil aí O trabalho que ele tem Oferecido pra comunidade de graça Aliás Vou deixar a página deles também Tem vários mods alterados lá Tipo mod do mod Principalmente aqueles mods livres Que é a ideia da liberdade Das pessoas poderem editar Onde as vezes a física Do mod não tava tão boa Os caras vão lá E dão um trato na física E deixa ela melhor Isso aí é muito top Bom é isso então galera Com esse vídeo Eu encerro essa série de vídeos Sobre A física no Protonbus Eu abordei colisor Centro da massa Suspensão Downforce Que ajuda na estabilidade Em curvas em altas velocidades Complementar a esse inercia Esse inercia evita Que ele deslize E o downforce Evita também Perder o controle facilmente Os dois são coisas diferentes Mas ajudam E o steer angle E o Ackerman Também Que é uma parada Que eu vejo muita gente errando A pessoa exagera nos valores E a curva fica esquisita Enfim É isso aí Confiar os links na descrição Da playlist Deixe seu like Se inscreve Tamo junto E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo